O ano letivo 2021 da Rede Municipal de Francisco Beltrão inicia no próximo dia 18. 10 mil alunos retornam às aulas presenciais nas escolas e nos centros municipais de educação infantil. Seguindo os protocolos de saúde e todas as medidas de prevenção, as crianças poderão voltar a frequentar as salas de aula, o que não acontece há quase um ano devido à pandemia. Nas escolas será feito um rodízio respeitando a metade da capacidade. Vai haver um sistema de alternância. Uma semana a criança frequenta, um grupo frequenta em uma semana e o outro grupo frequenta na outra semana. Na semana que a criança não está frequentando, ela recebe as atividades e desenvolve isso de forma remota na sua casa. Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Educação realizou reuniões com diretores das escolas e CEMEIs para tratar do início do ano letivo. Ficou definido que serão disponibilizadas máscaras e álcool gel para os alunos e profissionais da educação. As equipes da merenda escolar também usarão luvas. Com relação a voltas-aulas nos CEMEIs, os Centros Municipais de Educação Infantil, o ensino será diário, mas dividido em turnos. Parte dos estudantes vão na parte da manhã e a outra metade à tarde. Os pais poderão escolher o período, mas de acordo com a realidade em cada creche. A partir do trabalho das direções, das coordenações pedagógicas, entrarão em contato com as famílias, farão uma pesquisa onde a família irá apresentar os motivos e a necessidade que tem de que a criança frequente ou de manhã ou à tarde. Porém, se houver mais demanda para um turno ou para outro, aí a instituição vai fazer uma distribuição, claro, para que fique de forma igual, né? De que atenda o mesmo número de alunos ou uma quantidade semelhante. Quanto ao retorno presencial integralmente, a administração vai aguardar até que toda a população seja vacinada. Até lá, é importante que os pais fiquem atentos e participem das ações nas escolas e CEMEIs. É muito importante que as famílias observem e se mantenham em contato com a escola para receber todas as informações de maneira adequada.